Fala galera, bora para a nossa segunda rodada Vmatch Versus Xanook, olha aí Martinês, era Gates? Você queria? Tem um Gates Gates, boa E o Xanook jogando aqui com 80 cartas, Martinês, só isso De volta? De volta às origens? De volta às origens Rapaz, hoje Na terça, na terça é o dia do Control, né? Porque Todo mundo já Começou a semana já irritado Aí já vem de control, né? E na sexta-feira ele tem que ir rápido, é isso? Uhum Entendi Sexta-feira todo mundo quer ir para a balada Aí sexta-feira todo mundo joga De agro O Fernando começou aqui o seu tribal De abominação Oh, o Hércules mandando mentira Martínez? Como assim, Hércules? Mentira minha Fala, mano, Hércules Dizem que quem é vivo Sempre aparece Exatamente Quem é Deus também, né? Quem é mito também Semi-Deus Semi-Deus É, semi-Deus Semi-Deus E olha só O V-Med Você acha que não, Foguete? Mas ele tem a carta da coleção nova Tem um tram portal Que é um Gates Ilha Pegou as olhos Esse é o tipo de Magic que o Gates quer jogar, né? Uhum Todo dia, né, Foguete? Ah, quando tu não tem que não faz nada É Compra tudo o que quer Mas não faz nada Exatamente Boa noite, Hércules Bom, fica removendo as criaturinhas aí Criaturinha com defender, Martínez Olha isso Uhum Esse que é o Nuf, viu? Uhum E aí? Opa Eu gosto dessa carta, hein? Nossa, é a melhor carta que tem nesse deck Eu gosto porque Ela faz efeito quando entra E depois que tiver em jogo já, né? Uhum Uhum Pra cada Gates, né? É um grau Uhum Cara, você fazer um terreno e comprar uma carta E aí? Lá vem, né? A remoção tá em dia, né? Uhum O deck do Shonuf deve ser aquele... Aquelas Marloquice lá de Invention, né? Uhum Fires of Invention, não é? Com certeza Ele foi campeão aqui semana passada Uhum Com... Enigmatic... Enigmatic Fires, lembra o nome do deck É porque o Fires of Invention é um do encantamento, né? Uhum Mas aí tem o Enigmatic Fires que é o... Opa Não tá de boa Tirou um pro punhoto Bora comprar carta, né? Nem quis comprar Por quê? Interessante Vai Eu não tô entendendo Hum... Ah, tá Entendeu agora? Eu entendi, mas ainda não entendi Uai, fazer um 8-8 ali, né? Cara, isso toma remoção Os draus na mão Não toma remoção É, não toma remoção, não E nem pode bloquear isso aí, não Vou voltar a jogar em breve Mentira, Hércules Oh, mentira, Martinez Boa, boa, Hércules Será que vai? Será que vai? Ou não? Quase a Harmony Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete O legal é que todos os terrenos do V-Match Todos assim, né? Deve ter uma ilha Tudo é portão, né? Uhum Entra tudo virado O Arconte Efeméria diz que tudo entra virado Ah, então tá bom É bom Minha cara de preocupado Pode ir, Napa Esqueci de fazer check-in Fui dropado Acho que não tô no bom dia É Bom, é assim Se você quiser voltar a jogar a terceira e a quarta rodada Você avisa Né? Uhum E aí dá pra te des-dropar Mas você vai jogar só três rodadas na noite, né? Infelizmente Uhum E aí, Arrace, T.I. Foguete Dois, Laconte Efeméria versus oito do Colossus Ah, uma play legalzinha É, tá de boa, né? Acho que o Arrace, assim, a 80km por hora Tá ganhando, hein? Tá ganhando Só que não Só que nunca A Braid É Dizem que o deck de portão é pra ganhar o jogo com o Maze Indy, né? Eu acho que não, né? Só chapuletar com o oito na... No coleguinha, né? Com certeza E com o bode também é legal Uhum O bode é mais legal ainda, né? Que ele tem vigilância Ele tem atropelar, né? Uhum E aí? Tome oito Quatro de vida É Quatro de vida contra cinco na mão, Martinez Uhum Contra cinco na mão Ah, ah, ah Cinco A vitória tá aí em jogo, Martinez E aí? É Exatamente, pô A vitória tá aí Uhum E aí? Como vai ser? Como vai ser? Vai ser um a zero Um a zero Aqui Mas assim Sejamos honestos, né? Uhum Sejamos bem honestos aqui Que o Chão não fisicou, né? É, isso que eu ia falar Onze terrenos contra três Essa conta não fecha, né? Aham Sim Esta conta não fechou Não Em oitenta cartas Dessa vez, Martinez Ele não achou tudo que queria, não É Tá miado isso aí, hein? Outra coisa, mano É O que que era? Pô, velho Perdi o fio da meada aqui É, ele zicou, né? Isso é bem favorável E aqui é uma play Que ele tem que Parte pra cima, né? O deck só roda Com quatro lanes O deck tem O nome do deck É Enigmatic Fires Enigmatic custa quatro manas E Fires custa quatro manas Exato Ai, velho Ele não tinha vermelho aqui também, né? É, exatamente Provavelmente, de repente Ele tinha um Fires na mão, por exemplo E não tinha vermelho E o jogo não conseguiu rodar Sim Não conseguiu desenvolver aí, né? Sim Cara, a galera que jogou Outros formatos mais eternos aí Mais eternos, né? Como se tivesse um mais e um menos eterno, né? Mais poderosos aí, velho Layline Binding Tá dando o que falar, velho Especialmente no Modern E no Legacy, velho Sim, sim Essa Layline Ela tá muito, muito forte, cara Muito, muito forte Uhum Vamos lá Estamos de volta aí Vamos ver o que o V-Match aí vai trazer Não é uma match difícil pro V-Match, não Ih, tê-tê-tê-tê-tê-tê Que é bem mid-range, né? Que é esse Fires Onde você consegue ou jogar pra trás Ou jogar pra frente Ele tem que jogar totalmente pra frente aqui Senão ele vai perder Uhum Ele tem que conseguir fazer as ameaças dele logo Porque você viu As cártulas, né? Da ambição que o Shuno fez Fazendo vários nadas ali, né? Uhum Os dois me ligaram a seis aqui, né? Tô achando que o Foguete e o Martineiro Estão zicando a galera Só um palpite A gente já provou Meu amigo Em live isso Ao vibaço Que a gente não zica ninguém, né, Martineiro? Exatamente Tá provado Pelo método científico Exatamente Comunic Spirits Eu não gosto desse tipo de carta Mas tudo bem Respeito Achou a lenda, hein? Só porque eu falei mal da carta E ele achou o Fires, né? Ah, foi o Fires que achou, né? Ah, foi Foi É oitenta cartas, né, Martineiros? Dá pra pôr Opa Opa Oi, ah Oi? Ô, Xionuf Eu tô ligado nessa brincadeira aí, hein? Você não vai me enganar não, hein? Três manas Exila outra criatura alva O Foguete Então devolva-o para o campo de batalha Virada sobre o controle do seu dono Eu tô ligado, Xionuf O que que tu quer fazer? Uhum Quem não te conhece que te compra, Foguete Já ouviu esse ditado aí? Com certeza, né? Ah, combeiro, Xionuf Cara, toda carta que fala faz isso ou aquilo Infinitamente assim, ó Vem de um combo Uhum Esse combo aí eu já tô ligado Será que ele vai conseguir fazer? Vamos ver Ele novamente não tem vermelha, né? É Buscou Iorion Mas o combo é branco? Não, eu falei Ele tem o Fire na mão, né? Não tem vermelha Ruim, né? O play dele O combo na verdade é incolor, né? Ó, cartinhas novas Do Spore 2 Ó, card Uhum Muito bom, né? Spore 2 Feito do T Oi, Martínez Eu lembrei de você Enquanto eu tava jogando uma partida Contra um Scred O cara fez 3 fadas As 3 ferasi As 3 eram as 2 no topo Aí o cara fez 2 pre-ordem Todas no topo Eu falei Cara, quem é cartas mais ruim? Não é, velho Não faz nem pra nada Né? Já que ia vir tudo bom, né? Opa Fala aí Opa Chama no bode Só que assim O Eldrass Displace Ele blinca O bode, né? Não Mas se o bode tiver ali, né? É, exatamente Ou o bode indo pra lugar nenhum Esse bodão é bravo Uhum Mas a removal é mais brava, né? Sim Essa removal Ela me lembra muito a Prismatic Sim Pelo desenho das cores Ela é engraçada, né? Eu lembro o Oblivion Ring pelo efeito O desenho é uma Prismatic Strange É uma bagunça Tchau Tchau, bode Ou será que não? Opa Se a gente tivesse Ela pega a criatura do oponente O que? Tô olhando com o campo de batalha Ele vem target Não é permanente Que um oponente controla Então não ia estar Eu já pensei no Journey, sabe? Sim, é, exatamente Agora elas tão vindo com essa cláusula Do seu oponente É Foi a play que tinha em casa, né? Fuguete É um turno extra aqui, não foi? Eu jogo um turno extra e você descarta uma carta Exato Já que você faz tanta questão do bot Eu não vou matar, não Não, e sabe o que é o pior da play do V-Match aí? Sabe o que tem na mão do Shonuf, Fuguete? É Um Eorion É verdade E a Leiline tá lá, sem nada Nossa Ou se É A Leiline tá aliás só Exato E a Leiline tá aliás só Dedenta pra engolir alguma coisa agora Volta o bode arrependido E assim, você viu que uma criatura 3-3 tá ganhando o jogo, né? Uhum Porque se não tem essa criatura 3-3 aí batendo Mano, e nada é a mesma coisa Fares, né? Opa, errou Esperou E óleão Não Não Ai, por que não? Enigmática É combar É combate Tá ligado, né? Como que é o combo aqui? Cara, são três criaturas Que ele precisa na mesa Então já tem uma, vai buscar a segunda É Vai buscar a zirda agora Provavelmente Mas aí Deixou a mana errada, né, Shonuf, aberto? Que tem que ter a incolor pra ativar o Displacer, né? É Deu um bugzinho aí na Matrix Foguete Será? Acho que deu, hein? Vai faltar a incolor? Vai Que agora se sacrificava o Triumph Ambition Pra buscar a zirda pra reduzir A habilidade do Displacer, né? Aí o Displacer ficava só uma Em color pra ativar Aí o V-Match vai bater Com o bode, tu blinca o bode e beleza Aí tu não leva o dano do bode O bode não vai bater se ele não tiver ali, né? É Se ele for dar uma passeadinha no campo do lado E ele já volta perdido Ui! Que nada Ah Coma Coma? Cara, essa carta é muito insana, né? Sim Todo início de manutenção Um 3-3 Sacrifico o 3-3 e ele vira indestrutível Ou Vira criatura Ai, ai Ou seja Ou Não teria feito isso não, véi Ou eu teria feito aquela play lá Que a gente falou, né? Iorion Fires Alguma coisa assim Ou eu teria feito a zirda, né? Ah, mas tá bem de boa o jogo também pro Xonuf, né? Não é como se ele fosse perder agora Exato Ele impôs um clock, né? E falou É É É Tem que bater Faz 3 É bater 7 Se ele bater 7, ele Não, não morre Ficaria 1 de vida Não, mas pelo menos Tem vigilância, né? Tem que ter Aí sacrifica a cobra Croba Exatamente Indestrutível, mas toma 1 Uhum Era melhor ter sacrificado a cobra E virado a criatura Ou podia ter sido também, né? Ainda batia 6 na volta 9, né? É Ou ter levado 7 também, né? Que não tem dia essa ganância toda não Ali, ó Uhum Levava 7 Ficava com uma cobra pra bater Sacrificava a outra Virava o bode Chapuletava na força É que, na teoria O letal é em dois turnos Do mesmo jeito, né? Não, era letal agora, né? Porque ele não teria Sacrificado a cobra No turno do V-Match Então ele tem uma cobra batendo E uma cobra enjoada, né? Aí ia ser letal Entendeu? Não, mano Ele estaria batendo 1 É, estaria batendo 12 Mas é verdade É 1 de vida Não, ainda vai entrar outro bicho agora, né? Uhum E na manutenção Entra a cobra Nossa Carta de comando Isso aqui Iarok Comandeira Hum Se uma permanente Entrar no campo de batalha Trigar alguma coisa Triga duas vezes, né? Exatamente Entendi É, saída de comando Ô, Xanuf Tá ligado que hoje é Paio de Royale, né? Hoje é Não, o deck dele é quase o comando, né? É, já começa com 80 cartas Já tem o comandante É um deck de comando Eu mesmo Ô, Xanuf Falando em deck de comando É foguete Eu tô começando a ser Picado pelo Pelo mal do comandeiro Aí você monta um deck Você fala Pô, e se eu montasse só mais um? É, eu já falei Que o meu sonho é montar um de cada guilda Todas as guildas De uma Mono guilda Não sei se existe Tô falando assim De uma cor De duas cores De três cores De quatro De cinco cores E um em color, inclusive Meu sonho Tem um colorão mais Puxado, né? Não, achei Um bem legal Do Traxos Achei ele bem legal Ah, é Tem o Traxos Agora, né? Uhum Achei ele daorinha Enquanto isso O V-Match Tá aí pensando Como dar uma global Nessa match Mat-Match Eu também Tô pensando nisso aí Cadê Gates à Blaze? Tá dando quanto? Vamos contar? Um, dois, três Quatro, cinco, três Gates à Blaze Tá dando aquela globalzinha Tá constando, hein? Tem o Gates à Blaze Ou não tem, né? Ah, não tem Não teria feito Não teria, não? É a regra dos três segundos? Tipo isso Tipo isso Um, dois, três Mas sabe o que que eu acho? Sabe onde eu acho Que está esses Gates à Blaze? Que no sideboard Porque nem por essa O V-Match esperava não, mano Eu também acho Que faz sentido Porque ele não viu Nenhuma criatura e tal E aí ele falou Ah, pra que isso, né? Vou tirar E aí a cobra do Shonuf Ele ganhou o jogo sozinha Foi, a cobra do Shonuf Foi entrando, entrando Um pouquinho Ou, não Fez E ganhou o game Aham Bom, agora Bora de G3 Que é o que a gente gosta Na verdade, né? Exatamente, né? Obrigação Do jogador que perde o G1 É ganhar o G2 Exatamente Exatamente, Shonuf Tá vendo aí? Mas aí, velho O... É legal Porque como a gente sempre fala Especialmente Partidas gravadas aqui Pro YouTube Galera e tal É... Dá pra ver o desenvolvimento Dos decks Dá pra entender um pouquinho Como é que funciona Bem legal, né? Eu acho interessante Porque o Layline Eu cheguei a pensar Qual seria O... O escalonamento Pra Layline Entendeu? Qual seria o drop set Que o Shonuf escolheu, né? Como é um drop legal, né? Uhum Vamos lá Voltaram pro jogo E o legal do Iorion Com Enigmatic Pirates É que você Mesmo tendo 80 cartas no deck Você consegue Sair de A ali Legal Sim Porque tudo é um de cada, né? Na grande maioria, né? Aí você vê O que você realmente Vai precisar Sim O que não vai Você consegue Sair de A bem Você consegue Tutorar bem O deck tem muito tutor Então é Legal, legal O Thiago Gomes Mandando um salve, rapaziada Salve, Thiago Gomes Salve Aquele Portão pra cá E outra coisa A Layline Binding, mano Com os triomas Fica muito forte, velho Dois triomas Ela custa uma mana branca Uhum E se você fizer um trioma E uma shock É uma mana só Também Viu? Ele é muito forte E aí você Pode não parecer, né? Mas Os triomas Você ainda consegue jogar Tipo Como eu falei No Legacy, né? Uhum Você puxa Usa um trioma De cada Alguma coisa assim Você consegue fazer Layline pra um Na dois Vai em turno dois E tem flash É a carta Mas é exatamente Você No Modern No Modern Eu tava jogando E você Faz trioma Fete Shock Pronto Binding pra um O cara tá Ameaça na dois Aqui Não Não tem ameaça Nenhuma na dois Nem na três O cara O cara paga Faz o O samba Do 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 Negócio lá Pra fazer um Titã na três Aí tu Layline Uma mana Acabou Tchau Tchau Vai pra casa Titã Tipo isso O cara Reanima O Arconte Na dois Aí tu Tchau Hoje não Nossa Essa carta é legal Uhum Gosto muito dela Calma Três Ganha Três Eita Que incomodamos O Shonuf Tá vindo de Encantamentos Burn Agora Foguete Três Na vida Do V-Match Não ligou Pra preguiça Não Essa preguiça É braba Ela é braba Falando em preguiça Braba Esse eu queria ver No Pioneer Os portões Que dão Mais X Mais X Basilisco Pô Eu queria No Pioneer O Wizard Pô Dona Willard Imagina a preguiçazinha Batendo aí Foguete No deck Uhum Esse é massa Enigmatic Encarnation Caramba Eu ia falar agora Será que tem uma nula E não Muita carta E muita mana Parada Uhum Hoje não Hoje não Hoje não Beijo na mão O que que vem aí O que vem aí O encantamento Esse encantamento Comprando três cartas Eu cobraria tudo logo Eu também A não ser que ele tenha algo muito bom É Tipo Um outra nula Sabe Uhum Não Me bateria com a preguiça Pra mostrar quem manda É Exatamente Mostrando que a preguiça Não é preguiçosa não Essa é a preguiça Da velocidade Uhum Uhum Outro 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 Encarnation Outro Encarnation Tá Um comprou três cartas E o outro buscou o que? Vamos ver Drop quatro O Rino Plano bem mid Né Do Shonuke Aham É Já causou seis Agora tem um clockzinho aqui De quatro Barra cinco Uhum Que atropela Ó Não é combo Mas o Sid Rino Com o Displicer Lá É legal né Vai apagar uma incolô Três manas Né Vai brincar o Sid Rino E vai dar três no cara Exato Bati quatro Beleza 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 Agora tomar três Eu ganhei três Um Por três manas Sim Cara eu comprei um pacote de bala aqui Eu acho que até o fim da live já acabou Pô Nem me trouxe uma Ah Você não tava aí Passei aí Você não tava Manda pelo Whatsapp Vou mandar Pelas balinhas Mastigáveis Nossa Acabou demais Pra cada Pra cada Gates aqui Eu vou chupar uma bala Aí acaba rapidão O Bodão O Bodão e o Rinoceronte Os dois se olhando ali Eita Os dois se olhando Já não mais Não mais A diferença é que agora nessa match Virou igual Parecida com a match 1 O V-Match Compra Muitas cartas Uhum O Shonuf precisa de ameaça Né velho Uhum Vamos ver agora Vai estourar o Enigmatic Drop três Vai pegar o Deputy of Detention Não Não Eu achei que ele tira os encantamentos Da mesa Não era melhor Eu também achei Ele retornou Eu preferi o Da vidência Acho que a mão dele Não tá muito boa Pra da vidência Não faz sentido Não Aqui Fazer a play do Yor Não demora ainda Também Ah Ainda vai ter que buscar Ainda Né Uhum Opa Opa Homem's End Hein Homem's End Tem Cinco portões Ixi Tá longe Ai Cinco portões Não é tão longe assim Exato Token de Ilusão Ai Doeu Esse Gates A Blaze Ele tá Zecado de Mana Vermelha De novo Xonof Quando você Bota o deck A Sigma Pela primeira vez É complicado Do lado mesmo Ele já gostou Na passada Ele tirou a token Agora ele ia fazer o bichão Né Vai buscar o Coma Coma Bustar o Não Achei que ele fosse Bustar o Ior Ah Uma meta paisagem Cai bem no portão Como assim Everton Ah Sim Podia ser mesmo Everton Meta paisagem Né Você sacrifica Qualquer número de terrenos E busca Qualquer número de terrenos No deck Que põe em jogo Escape shift Mas é meio lento Né Deis Quatro Cinco Seis Sete portões Já tem sete Haltou três Será que vai dar Tempo Ou será que O V-Mac Vai ganhar O jogo Aí Gates A blazer Agora pode até ser Né Que o Coma Fique indestrutível Opa Estoura a cobra Pra deixar o Coma Indestrutível E como é Feitiço Né Sempre vai Estar salvando Aham E agora Piora Né Que antes Era uma cobra Só Agora no Shunuf Ele vai ter Uma E ele vai ter Outra cobra No No turno Do V-Mac É uma Permanutenção É Aí agora Já vai ficar Mais difícil Tirar O ponto é E o clock Foguete Será que vai dar Tempo Ou não vai dar Tempo Dezenove Dezenove Devidas Cinco Minutinhos Né Zero Pontes Vermelhas Foguete Placerzinho Tá Mas agora Tem um clock Aí Pô Precisa de Maravilha Não Sim Quem é Fares Na fila Do Pão Agora Né Aham 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 Mandando Uma florzinha Aí Obrigado Tem seis Portão Só Ô Everton Sinto lhe Informar O Tram Portar É um Portão Tem seis É Tem seis Um Dois Três Claro Seis Sete Agora Que ele vai Buscar Dentro Step É Mas e o Que o Shonuf Vai Buscar Né Aham Ele pode Fazer um No turno Dele Seria Oito Buscar um Seria nove É Ele teria Que O ideal Aí Pro V-Mac É ele Conseguir Rampar Nesse turno E ganhar Na volta Três Seis Doze Ele não tem volta Não Martinez E O que ele faz? Ele retorna Uma permanente O seu Cimitério Passa a sua Mão É Tem que ter Outro Gates A Blaze Aí É Tem outra Global Um Dois Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Portões Oito Nossa Se tiver Mais um Nove Mas mesmo Assim A pancada Que ele vai Levar Aqui É muito Grande Nove Cartas Na mão É Nove Na mão Tem que ter Achado Outro Gates A Blaze Não tem como Tá procurando Achou Então ele tem Mais um turno Tem mais um turno Parece que vai dar 1,2,3,4,5,6,7,8 Portões Ele faz Um da mão Nove E ativa o Meziend Dez Ganha o jogo Um minuto E ainda fez Um bloco Um minuto Pra fazer isso Aí o Shonof Vai lá e faz Um Doge of Ring 4 o Vai tirar o Bodão Da frente Vai bater 6 vai bater 6 e ameaça letal na volta vai ter volta não para a última da mão 6 3 minutinhos para o ver match para ele conseguir ganhar match turno extra buscou o Iorion fez o Iorion tentando né, está tentando está tentando 3 manas você já busca o Iorion e já casta né não fora essa play aí né que você busca o Iorion casta tira o Fire pode castar a mágica da sua mão absurdo isso o Fire Fire é uma carta que eu acho que é só uma questão de tempo até alguém quebrar ela o Iorion e bola o P2 sim virou ali faltam algumas partidas ainda não e a gente pensando que essa mirror aqui aaaa 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 aaaaa am aaaaa aaaa Nossa, eu fico um putaço aqui e nem é comigo, sabe? Ah, ô Shanuf. Ô, Martinez, na próxima você tem que ver isso aí, Martinez. Tem que dropar essa galera que vem com esses tipos de cartas, com esses tipos de deck aí, pô. Ai, velho, a chance que o B-Mac tinha de ganhar o jogo era o Base Age e foi tomado. Esse deck de portões é o deck triatleta. Pedala, corre e nada. Ai, mano. O cara tem 10 cartas na mão, velho. Opa! Alguém vive! Alguém vive, foguete. Dois pra cada portão? É, interessante. 1 minuto e 20 pra ganhar a game. Sim, velho. O cara roubou o terreno do outro, velho. Ai, foguete. Ah, não. Não pode isso, não. Não, mas agora acabou, né? O Displacer já morreu? Me segui aí, Minão, né? Já morreu. O Displacer já morreu. Oh, Xonuf! Ladrão. Me empresta o teu bicho aí, rapidinho. Só pra eu ver o negócio, como é que é seu. Fica do lado de cada vez. Vive, mas vive sim, pô, velho. É melhor mesmo, velho, match. O Xonuf ganha, mas não é merecedor. O de hoje não é isso. Seu exemplo. Diz. Oh, tchau, tchau. Tchau, tchau.